Oi gente, tudo bom? Gente, bem-vindos ao vídeo de número 3 da série Dicas para Youtubers, criando seu canal do zero No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar o Photoscape Que é um programa pra edição de fotos Esse é o programa que eu uso pra fazer tanto as capas dos meus vídeos Como a capa do meu canal, tá? Eu acho que é o programa mais fácil e completo pra poder usar Assim, no começo do canal e tal, pra quem não tem muita experiência Eu até uso o Photoshop, mas eu acho muito difícil E eu não queria trazer algo difícil aqui pra vocês Quero trazer algo fácil que dê pra fazer Pra você gravar o vídeo no YouTube, você não precisa de tanta complicação assim Como a gente pensa no começo, tá? Então, clica aqui embaixo no box de informações E vou deixar o link pra você baixar o programa Você clica lá, baixa o programa E no decorrer do vídeo eu vou mostrar como faz pra baixar e pra instalar, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, aproveitem esse vídeo E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários Clica no gostei já, de início Quem é kingzinho de coração, já clica no gostei do vídeo de começar E se é a primeira vez que você tá passando por aqui Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se E você clica lá que você vai receber todos os vídeos novos em primeira mão Tá bom? Então é isso, gente Chega a te falar e vamos pro tutorial Amores, eu vou deixar o link pra vocês baixarem o Photoscape no blog, tá? Pra ficar mais fácil, pra ficar mais organizadinho E lá no blog também vai ter um outro arquivo que eu vou mostrar pra vocês Então aqui embaixo no box de informações Primeiro link é o post do blog E aí vocês vão clicar lá É link Photoscape E aí vai abrir essa página que vocês estão vendo agora Vocês vão clicar em download, por favor Cliquem em download Pra poder baixar o programa Vai abrir essa tela Vocês aguardem E aí desceu ali o download Vocês viram, né? Ali na parte inferior do lado esquerdo Aguardem É rapidinho, viu? Vocês vão se apaixonar pelo Photoscape Porque ele é rápido Ele é leve E aí tem um monte de função Que... Um monte de funções Vocês vão amar Aguardem o download Assim que finalizar o download Vocês vão ali nessa parte de baixo Onde tem que mostrar os downloads Clica nele E aí vai ficar essa seguinte informação Falando que o arquivo não é um arquivo É... Confiável e tal Vocês... Pode ficar tranquilo que não tem Não é vírus, tá? E esse é o próprio recurso do Windows mesmo Pra evitar os downloads Eu não sei porquê Sendo que é um programa grátis, né? Não sei porquê mesmo Então, vocês vão clicar em manter Clique em manter mesmo... É... Clique em manter mesmo assim Pode ir na fé Pode ficar tranquilo E aí assim que você... Você clicar Ele vai... Abrir... Lá embaixo Vocês estão vendo Um iconezinho Como se fosse uma lupinha É o ícone do Photoscape, tá? Clica na flechinha Essa flechinha que vocês estão vendo Clique em abrir Que vai instalar agora o programa Ele é em inglês Mas é super fácil, tá? É... Clica nesse... I agree Acho que é assim que se fala Que é eu aceito instalação Alguma coisa assim Clica Ele vai carregar Abaixar os arquivos É super rapidinho Vocês vão ver E aí configuração Photoscape Finish Que é pra finalizar Pode fechar essa abinha aí Que ele vai abrir na internet Pode fechar, não tem problema E essa é a interface do... Do... Do Photoscape, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer a... A capa pro nosso YouTube Gente, aí pra ficar mais fácil pra vocês Voltem lá no blog O link tá aqui embaixo na descrição Clica aqui, ó Em link do template Pra vocês não precisarem ficar Procurando pela internet Vai abrir Essa... Essa imagem aqui O que vocês vão fazer Vocês vão clicar com o botão direito do mouse Vão clicar E vão na segunda opção Salvar imagem como Escolhe o lugar Onde vocês querem salvar Salvem qualquer lugar Que vocês quiserem Que vocês vão lembrar Tudo que é relacionado a blog Eu salvo na minha pasta Imagens blog Tá? Aí vocês salvam Onde vocês quiserem Salvar E vai baixar a imagem Baixou a imagem? Pode fechar isso aqui Vai no Photoscape Nesse primeiro ícone Que tem a câmera Está escrito no editor Clica nele Vocês vão procurar aqui Onde vocês salvaram a imagem Tá? Já vai abrir Com o tamanho certinho Lá pro YouTube Que é 2560x1440 E aí O que é que eu preciso que vocês Que a gente tem que entender Que essa parte Toda aqui em cinza De baixo Ela não vai aparecer Lá no YouTube Nem essa parte aqui Onde está a mãozinha Toda essa parte aqui E toda essa parte aqui De cima também Não vai aparecer Onde tem a flash Onde está escrito Esse monte de coisa aqui Não vai aparecer Nada disso O que vai aparecer Lá na nossa capa do YouTube É só Essa parte Esse retângulo aqui Que tem Website, social, mídia Aqui é onde vai aparecer As redes sociais Aqui é o espaço Que a gente vai ter Para poder colocar a foto Ou escrever Aqui onde está escrito Desktop Avatar É onde vai aparecer A nossa foto do YouTube Vou voltar lá No nosso canal Para vocês verem O que eu estou falando Aqui que eu estava falando Para vocês Aqui a foto Eu queria essa capa aqui Toda agagada mais ou menos Mas aí eu vou remover E vou criar uma junto com vocês E eu vou trocar essa foto aqui E vou mostrar para vocês Como faz para eu trocar também Vamos lá A gente vai no Photoscape E aí você vai fazer a capa Do jeito que vocês quiserem A gente só precisa entender De que tudo que Eu não posso colocar nada aqui Porque a foto vai cobrir Tá? Então o que eu quero Eu quero Eu vou lá no Google E eu vou escrever Plano de fundo Plano de fundo Eu gostei desse daqui Eu já tinha visto ele Eu gostei desse daqui Vocês colocam O que vocês quiserem Tá? Sempre que vocês forem Abrir uma imagem no Google Clique aqui em visualizar imagem Para que ela fique Com a resolução Ok Fique com a resolução 100% Tá? Salvar como Vou salvar aqui No meu blog Na minha pasta do blog Volto no Photoscape Aqui embaixo Venho aqui Ó Tem três abas aqui No Photoscape Tá? Início Objeto Cortar E Tools Então eu vou vir no objeto Que é a segunda aba Nesse primeiro ícone aqui Que tem uma montanha Um solzinho É a fotografia Clica E na primeira opção Foto Você clica Para poder abrir Uma outra imagem Para jogar aqui em cima Tá? Porque se vocês Virem aqui Ó Aqui Clicar aqui Vai abrir no lugar Da outra Tá? Deixa eu abrir de novo Então sempre que eu quiser Colocar uma imagem Em cima da outra Eu tenho que vir aqui Na janelinha Foto E aí Vocês vão ver Como que vai ficar Ó Eu tenho que sempre Vim aqui Para poder colocar Uma imagem Em cima da outra Se não Ela não abre Viram? Aqui você consegue Diminuir a resolução Nessa janelinha Assim que a imagem Carrega Abre essa janelinha Você consegue diminuir Na verdade A opacidade Tá? Eu vou deixar assim Vou clicar em OK Então Então já sabemos Que aqui ó É Aonde vai aparecer A nossa capa do YouTube A parte de baixo E de cima Não vai aparecer Então eu vou ajustar Rentezinho aqui Não tem problema Se ficar Um pouco a mais Para cima Mas então Eu já sei Que essa parte aqui Vai aparecer no YouTube O que que eu vou fazer? Eu vou Deixar ela aqui ó Até um pouquinho Em cima da minha foto Não Na verdade até aqui ó Até essa segunda linha Vocês vão entender por quê E aqui Eu vou deixar Até aqui ó Em cima Do comecinho Do website Por quê? Porque eu vou colocar Outras informações aqui E aí depois É só eu Concluir aqui E puxar pra cá Que vocês vão ver Como vai ficar Então eu vou lá De novo Na fotografia Foto E vou Colocar uma foto minha Pode ser qualquer foto Tá? Se Se quiser Se vocês quiserem Vocês podem colocar Outras imagens Aí vai De acordo com a criatividade De vocês Eu tô mostrando Como que funciona Pra vocês fazerem Tá? Na verdade Eu não vou colocar Imagem nenhuma Mas se eu fosse Colocar outra imagem É a mesma A mesma coisa Tá? O mesmo passo Ó Vem aqui Na guia objeto A segunda Clico na montainha Foto Se eu vou colocar Essas redes sociais Só pra um exemplo Ó Abriu as redes sociais Dou ok E aí posso Arrastar aqui pra dentro Colocar onde que eu quiser Tá? Mas eu não quero Então Como Eu não vou colocar Mais nada Além de texto Eu vou vir aqui No texto Essa letra T Só vou deixar em cima Que ele Mostra Na verdade Ele já tá traduzido Olha que maravilha O que eu tinha Baixado antes Ele tava em inglês Então só você deixar em cima O cursor Que ele vai Trazer pra você O que significa Ó Ícones Texto Então eu vou clicar em texto Pra eu escrever O meu nome O nome do meu canal Então eu vou colocar King Vlogs Vou colocar uma cor Vou colocar preta Mudar Mudar A fonte Vocês podem colocar Ó Tem dezenas de fontes Aqui ó Vocês escolhem O que vocês quiserem Trazem as configurações Do jeito que vocês quiserem Tá? E você desce Vou colocar Contorno Vou Sombra Não Então dou ok Só arrastar E aí você Aumenta Diminui do jeito que você quiser Tá? King Vlog Vou deixar Assim E aí vou vir de novo Aqui no texto E vou clicar E vou escrever Inscreva-se Vamos usar a fonte Vai descendo Ó Que ele vai mudando Não sei dessa Vou Tirar Vamos dar a cor Do jeito que vocês quiserem Ok Aqui Bom Eu não vou fazer mais nada Na minha capa Então preciso arrumar aqui Pra ficar certinho Lá no meu canal Então eu vou clicar Em cima do azul Vai habilitar E eu vou arrastar Até o final E vou fazer isso Do outro lado também Não sei se vocês conseguirem Entender O porquê De eu fazer isso Se vocês não entenderem E depois vocês me perguntem Nos comentários Que eu tento explicar Porque ó Onde eu deixei aqui É onde eu sei Que eu posso Fazer alguma coisa Aqui se eu quiser Colocar esse inscreva-se Opa Dá um ctrl z Que volta Clica em cima Se eu quiser colocar O inscreva-se Aqui embaixo Aí eu posso Porque eu sei Que a foto não vai cobrir Agora se eu colocar Aqui em cima Quando eu jogar lá no youtube Vai sumir Tá? Não sei se vocês Conseguiram entender Dá ctrl z Que volta Então Arrastou Arrastou Vou deixar um pouquinho Maior aqui O inscreva-se Pronto Vou vir aqui embaixo Ó Tá escrito nesse botãozinho Foto mais objeto Que é pra juntar tudo Pra poder salvar Foto mais objeto Juntou tudo Venho aqui Do lado direito Na parte de baixo Clico em salvar Salvar como E vou colocar aqui Capa do youtube Pra eu saber Tem dezenas Ah tem Aqui ó Tem ícones Que vocês podem colocar também Clica aqui Nesse coraçãozinho Ó Aqui Ícons Tem caricatura Tem rosto Tem nariz Óculos Coração Aí tem Biquí Tem um monte de coisinha Gente No começo Quando eu criei o canal Eu usava esse ursinho aqui Eu achei ele muito bonitinho Achei ele a minha cara Vou colocar ele aqui ó Vocês podem colocar Clica em cima Ajusta o tamanho Clica fora Pra ele ficar certinho Sempre que eu colocar alguma coisa Vem foto mais objeto Pra unir tudo Salvar Já salvei Vou lá no youtube Clica aqui no lapisinho Na parte superior Editar a arte do canal Aí você vai Vai upar nessa foto Normal Como se fosse Uma outra rede social Imagem Blog É Eu salvei como Cava do youtube Cava do youtube E aguarda carregar Ó Ele já Já carregou Ele vai mostrar Pra mim Que vai ficar assim Na tv No desktop E no celular Tudo vai mostrar O nome Inscreva-se Então Eu vou clicar em selecionar E ele vai salvar Vai ficar assim A minha capa Tcharam Viram que aquelas Aquelas partes Cinzas Elas não vão aparecer Tá Por isso que tem Essa informação Aqui ó Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu desfazer tudo Por isso que tem isso aqui Pra gente saber Aonde a gente pode trabalhar Tá Foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei E se inscreve no canal Compartilha com todo mundo Pra todo mundo saber Que eu tô dando Essas diquinhas aqui No YouTube Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Que dia ele vai mandar Desse jeitinho Vai Oxi Oxi Caru Tan 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 He he Ele vai mandar